Onde não for com o amor, o peru, é amor, como a terceira lua passou. Porque da junta, ela é de tão criticante, e não fala que é para o mundo coro. Ela é ruim, tem noites do céu, mas para mim o que for é a pessoa. Não será essa dela, é coroa, a mela vem do chão e a chuva. Não será essa dela, é coroa, a mela vem do chão e a chuva. Ei! Bem na nova temporada, é coroa, não tem secreto.